A CIDADE NO BRASIL Este é o que deve ser o santuário da senhora da fé. Não é? Este é o mais em cima, não é? Aqui é o santuário e eu dei a outra coisa qualquer, com certeza. A CIDADE NO BRASIL Eu trouxe-me essa aqui, neste traço branco. Não é? Tenho certeza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E agora aqui, onde a estrada dá uma camada para a esquerda, a gente sai para a perna e para a direita. E aqui. Solta-me. Não. Olha, já não está à quinta outra vez. Já não está à quinta outra vez. E agora, já está à quinta outra vez. O que é isso? Vamos lá. Com esta termineira que as coisas saiam do sítio. E depois como é que vai? É o salto mínimo. Vamos lá. Lama No livro de instruções não consegues encontrar nada E no Google? Se for a procura aí é um fórum, é uma coisa para a diga-ra, não é? Deve acontecer só a mim, com certeza Mas já estou com o Marcos Coronel For is enough For is enough Aliás, na Finlandia é que ele trouxe só com 3 mudanças Então chegou a fim de dias Del Corado Corado era o grande esportivo Serias enough Serias enough Ou only 3 É qualquer coisa assim Mas estava ao triste Não há ninguém Está aqui um gajo da Armada para conhecer o que vem Ok E este fazer isto era a pé? A pé, não é? Não tenho os... Como é que se chama? Os batons Não sei o que Aquela coisa para ajudar a caminhar É só isso por causa disso confesso Este é este Olha aqui também deve ser uma zona espetáculo E é uma zona mas é de banhos, é uma praia Posso ver que outros encherem as coisas para pegar o fogo Só isto, está um pouquinho Deve ir à barragem Olha lá O fogo na nossa luta Na nossa membrana Que isto é bem bonito Olha como é que está chegando É Falas bem inglês? Não Há alguém que tem que dar agora as declarações aos gachos do WRC Não é? Não é? Não é? É assim bom Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Beleza Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite E pronto, afinal, é aqui, é aqui mesmo, ali naquela árvore, é mesmo por aqui, acabou, finito. É do WRC, seu Nunes, como é que o rio? Bem, far is enough, far is enough, see you.